Abertura Iê, Lucia, Caixa Como é o espelha? . 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 There you go. Go! Vámonos! 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 Yeah! And third. Good job! Fifth! Ten! Yeah! Good job, Sam! Good job, Sam! T-T-O. T-T! Obrigado.